A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água em Aracatuba, vai dividir a distribuição de água em setores. O trabalho que deve reduzir as falhas no abastecimento está sendo feito com a ajuda de uma tecnologia nova para diminuir o impacto para os moradores. Os buracos na rua Lions Club no bairro Jussara, em Aracatuba, são a parte visível da nova obra que começou nesta semana. Ao todo serão construídos 40 quilômetros de tubulações. O objetivo do investimento, que vai custar 20 milhões de reais à empresa, é dividir o abastecimento da cidade em setores. A primeira etapa está sendo realizada no reservatório do Jussara, que atende 40 bairros da região sudoeste. Após todas essas obras, nós iremos subdividir a cidade em 42 setores. Isso vai proporcionar que a gente tenha um controle subdividido e, além disso, a gente consiga atuar com mais rapidez, reduzir vazamentos com mais rapidez e atender a população de forma segmentada e dando uma atenção muito maior do que damos hoje. A obra também deve aumentar a pressão da água nas torneiras, uma reclamação antiga da população. A novidade é o uso desta máquina, que tem o apelido de tatu e faz escavações subterrâneas. Por conta das obras, o abastecimento de água em alguns pontos da cidade poderá ser afetado. Então, vamos lá.